Fala aí pessoal, seja bem-vindo, você está no JR Tech Curiosidades, eu sou o Simão Júnior e sou o guia pelas tecnologias e curiosidades. Se você não é inscrito, dê um pause no vídeo, vai lá, se inscreve, ativa o sininho para receber as notificações, já deixe seu like no vídeo, já vai lá. Você me ajuda, eu te ajudo, cada vez te trazendo conteúdo interessante para você e se foi assim que esse vídeo chegou até você, então não te custa nada, vai lá, já deixa o seu like. Então, bora para o vídeo. No vídeo de hoje eu vou trazer para vocês uma dica que não é exatamente uma novidade, bastante gente já conhece, mas talvez esteja passando desapercebido agora nesse momento. Como todo mundo sabe, as lojas chinesas já se precaveram por conta dos estornos que tiveram. O pessoal andou comprando, devolvendo e por conta disso o frete disparou o preço. O frete de um telefone, por exemplo, na Gearbest, chega a custar R$100. Banggood não está muito longe disso também. Tem os fretes grátis lá, mas assim, você olha o preço do negócio e estão cobrando a diferença. Andei fazendo umas pesquisas e percebi que a Geekbuying, eu vou deixar o link na descrição e vou deixar alguns links de produtos na descrição também para você dar uma conferida. Tem uma política diferenciada nesse momento. Ela também é uma loja confiável, também entrega no Brasil. Tem algumas restrições, mas eu vou falar mais na frente no vídeo. Mas vale a pena conferir. Ela tem algumas opções de frete. Na hora que você for contratar lá, ela tem EMS. Não aconselho muito, porque normalmente o EMS costuma ser direto taxado 60%. Agora, se você quer receber o seu produto logo, vai direto na EMS. Eu vou deixar um link de um Mi Mix 2S, que eu vi lá por R$400, acho que é R$400, sendo que na Gearbest ele está quase passando a casa dos R$500. E ele vem por EMS na Geekbuying e frete incluso, ou seja, está valendo a pena. Então eu vou deixar alguns links, alguns produtos que eu andei vendo lá com o frete que vale a pena. Agora, cada um tem que fazer a sua avaliação. Lá tem todo tipo de frete. Lá você vai encontrar EMS, vai encontrar o Internacional Prime, que é o Express lá, o BR Express, que tem um nome lá. Eu vou deixar o nome passando. Nesse momento eu vou procurar colocar o nome. Vai estar escrito aqui em cima o nome, que eu não vou ficar guardando todos os nomes de cabeça. Vai ter também o sem registro, que é o U. E vai ter o registrado, que é o normal, que é o R, que todo mundo já conhece, já sabe o que eu penso a respeito. Então é uma loja que nesse momento eu acho que ela está valendo mais a pena do que as demais. Porque ela está empregando uma política diferente em relação ao Brasil. Ela está com fretes menores, maiores opções de frete. Em alguns produtos ela deixa você escolher o frete, não está aquele negócio engessado de um frete só. Claro que tem produto lá que só tem um tipo de frete, nem todo produto é. Só que às vezes você trocando a versão, ou de onde manda, por exemplo, o produto está lá, Mi Mix 2S. Ele está lá, Hong Kong. Aí Hong Kong envia EMS, gratuito. Aí você muda para a China, a Galpão China. Aí ele sobe o preço, ele passa para 499 dólares, sobe o preço. Só que aí ele volta para o envio BR Express lá, para o envio Prime. Aí se de repente você acha que você tem sorte, que você consegue passar o envio lá sem ter problema, é uma opção, vai na sorte. De repente você acha que consegue, pede ele, chega que você vai ser taxado nos mesmos 60%. Você só perdeu dinheiro, porque ele sai de 400 e vou colocar a diferença aqui dos dois pesos na tela. E aí cada um faz a sua avaliação. Eu acho que é uma loja que no momento ela está mostrando uma política diferente em relação ao Brasil. Tem frete mais barato, tem opção de frete, entrega no Brasil, é uma loja segura. E tem toda a plataforma que a gente já conhece das outras lojas. Tem o aplicativo, alguns inconvenientes. A loja não tem parcelamento. Então você vai comprar? Vou comprar. A vista. Outro inconveniente. Ah, eu vou comprar no boleto. Ela ainda não disponibiliza a possibilidade de boleto. Então as opções de pagamento lá são o cartão ou o Paypal. Se você se incluir dentro dessas opções, eu acho que é uma opção boa para você. Vale a pena dar uma olhada. A variedade de produtos é a mesma que a gente já conhece. Só que fones, BlueEdge, TE, T2S, T3, T5, TN, todos tem lá. Com preços atraentes, com envios atraentes. Fone TWS, True Wireless, tem também várias opções. Com fretes atraentes também. E a maior gama de celulares que a gente já conhece. Tem de tudo lá também. Só tem esse inconveniente do pagamento. Mas é uma loja confiável também. E nesse momento eu acho que ninguém está querendo ficar pagando R$100 de frete. Acho que de repente, quando o povo começar a dar uma migrada de uma para a outra. Acho que começa a mandar uma mensagem para a Gearbest, para o Banggood, para as outras lojas. Que a gente também não está tão afim assim de ficar refém. Porque a Gearbest dá uma dorzinha de barriga nela. Ela já sobe o preço da mercadoria. Já diminui o parcelamento de R$12 para R$10, de R$10 para R$3. E o frete de R$27 vai para R$100. Então, eu acho que a gente não precisa exatamente ficar refém. A gente tem que procurar alternativas. Acho que uma alternativa segura é a Geekbuy. Eu vou deixar links na descrição para quem não conhece a loja. Acessa lá, dá uma olhada. Tem aplicativo na Play Store. Acho que vale a pena. É uma loja confiável. É uma loja que entrega no Brasil. No momento tem os melhores fretes. Tem todos os fretes. Aí você clica lá nas opções de envio. E aí nas opções de envio. Conforme você... Ah, eu entrei no Mi Mix lá. É... Branco. É... E daí ele só tinha o envio EMS. Aí você clica em outro barracão. Aí ele vai aparecer lá outro envio. Às vezes um barracão tem um envio só. Você vai em outro barracão. E aí ele vai ter outro tipo de envio. Então, a dica de hoje é essa. Espero que você tenha gostado. Se gostou, se inscreve aí no canal. Deixe seu like no vídeo. E vem comigo.